Vou dar uma dica aqui nesse vídeo super simples pra você puxar assunto no WhatsApp com aquela mulher. Sabe quando a conversa esfriou, você não sabe mais o que mandar pra ela, nem nada, e tu quer conversar realmente pra desenrolar um negócio ali. Então eu sempre recebo esse tipo de dúvida lá no meu Instagram e tudo mais, então resolvi fazer esse vídeo bem rapidinho, falando aí uma dica pra você, pra tu mandar ali pra mulher no WhatsApp e iniciar novamente uma conversa. E a dica é você encaminhar vídeos de coisas que essa mulher gosta ou até mesmo que ela estuda. Por exemplo assim, se essa mulher estuda ou ela gosta de cuidar da alimentação, vamos supor que ela é uma nutricionista, ou ela gosta de cuidar da alimentação, saber mais sobre esse mundo, né? Tu pode encaminhar algum vídeo do Instagram, um Reels aí que tá bombando de algum médico passando algum conhecimento, alguma informação importante sobre algo relacionado à alimentação, à saúde, os alimentos e tudo mais. Tu encaminha esse vídeo pra ela e fala, olha que legal esse vídeo, lembrei de você na hora. E aí ela já vai comentar sobre o vídeo e tu pode, mandando o papo ali adiante. Ou até mesmo se essa mulher gosta de viajar ou ela comentou contigo algum lugar que ela sonha em conhecer, tu pode ele caçar até mesmo no Instagram alguém falando sobre esse tal lugar ou algum lugar super diferente e tu enviar pra ela. Então esse é um tipo de mensagem super simples, né? Nada invasiva. Tu vai até parecer um, pô, que massa, ele viu isso e lembrou de mim, né? É algo que eu realmente gosto e é bom que ela vai gostar de conversar sobre isso contigo porque é um assunto que interessa ela, tu não tá falando algo sem pé nem cabeça. Então é bom tu conhecer um pouco essa mulher, pegar algum videozinho ali que esteja no momento, mandar pra ela e começar a puxar o assunto e fazer esse papo render. Agora se você quer acompanhar mais dicas como essa e até mesmo tirar suas dúvidas, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram e também aqui no link da descrição, o linkzinho pra você me seguir lá e acompanhar mais conteúdos. Tchau!